Música Outubro, assim como qualquer outro mês do ano, traz muitas recordações para todos. Para nós que fazemos ao RTV, uma lembrança viva, cheia de luz, permanece. No ano de 2015, nesse mesmo mês, nós perdíamos desse convívio físico nossa querida aluna, amiga, companheira e guerreira, Kátia. Quantas saudades sentimos! As lembranças de pesar se misturam às alegrias dos bons pensamentos ao imaginarmos você, cheia de vida, de disposição, de entusiasmo, de planos. Mas a vida nunca foi e nem será apenas como queremos, mas sim como ela tem de ser. E essa dura realidade até hoje deixa fortes sentimentos em todos nós que fazemos ao RTV, essa família que tanto você amava e queria fazer parte. Mas, Kátia, você pode ter certeza que você ainda faz parte dela. Sempre fará. Nossas conquistas, nossos avanços, nossos novos projetos, todos, com certeza, têm o seu sopro de inspiração, a nos encorajar, a nos motivar e saber que a batalha tem muitos caminhos, bons ou ruins. Você nunca desistiu. Nós também não vamos desistir de acreditar que a esperança e o vigor que tanto você nos apresentava é o grande combustível que precisamos para continuar crescendo, vivendo, sonhando. Seu pai, sua mãe Carminha, sua irmã Camila e tantos que vivem com você no coração também se tornaram nossa família. O dia, o mês, é de lembrança mais forte. Mas queremos fazer de você uma eterna força e motivação para seguirmos nessa difícil, instigante, extraordinária e complexa vida. Obrigado, Kátia, por nos ter dado o privilégio de estar ao seu lado. Se você é ligado na programação da UERN TV, seja bem-vindo a mais um programa Canto, Poto e Guaduetos. Se ela me deixou a dor É minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tenho um outro bem Se ela me deixou a dor É minha dor, é de quem tem É o meu troféu, é o que restou É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não se aninha A dor é minha dor Então foi uma experiência muito rica Muito boa mostrar um pouquinho da música Que eu trago lá da área branca Do meu chão, da minha terra Das minhas coisas Aqui pro pessoal É o meu lençol, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não se aninha A dor é minha dor Um, 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 um Uh, um, 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 um Obrigado.